Fala galera, rapidez! A área que estão é só você quebrar mais um vídeo aqui no canal, certo? Então hoje aqui estamos Para falar meus 5 canais favoritos Atualmente, favoritos, favoritos Favoritos não Né, mas 5 que eu tô mais assistindo Que eu tô mais ligado, que eu tô mais tudo Então, em 5º lugar está o GoLarte Que é um Youtube que eu descobri só esse ano Que ele era muito famoso E fala de coisas aleatórias, todo mundo deve conhecer Mas enfim, ele fala de coisas aleatórias Tem a melhor voz do YouTube, né, que é aquela voz que faz Ah, não, acho que Eu não sei se é livro que vocês vão ver, mas Faz aí, Isabela É isso aí, gente, isso aí, perfeição X-Same, Isabela, né, então Mas aí, ele fala coisas aleatórias Sobre, tipo, easter eggs, não Ele fala, tipo, jogos estranhos E de palco legal, ele fala sobre vídeos Não, temas que estão Num momento bom, né, então ele fala aí Sobre tudo, né, e tudo aí é o meu primeiro lugar Porque ele é legal, ele toma legal, então eu gosto Tem uns canais aqui que não postam vídeo todo dia Certo, então eu vou colocar Os que postam mais e eu tô assistindo mais, né Porque tem um canal que assiste todos os vídeos Mas eu só posto dois por semana, né E outros que eu assisto menos, mas tipo Eu assisto cinco de sete vídeos por semana Então eu vou falar que eu O que eu assisto mais tem quantidade Certo, não que eu assisto mais todos os vídeos Entenderam? Se não, é isso aí O quarto lugar é o Super 8, certo, um filme de cinema De Otávio Gaza para fazer uma cara Muito linda, né, mas enfim Tipo, eu acho que eu já falei dele aqui Mas ele é um vídeo dele de crítica, de top 8 É um filme de cinema Se você gosta de cinema, de crítica, de cinema, de... Como é o nome? Ele fala sobre os filmes Ele fala sobre os filmes Ele fala sobre os filmes e às vezes dá umas recomendações, certo Então eu vou fazer um vídeo dele Ou foi ontem, ou já saiu Ou vai ser amanhã Daqui vai ser... De... Quanto é? Oito vezes... Não, cinco vezes cinco É, vai ser vinte e cinco Não Trinta filmes aí pra vocês assistirem nessa quarentena Via torrent Top três, gente Games Edu Sérgio é o... É o de jogo Sérgio posta um vídeo por semana Quase, às vezes, dois vídeos por semana É um vídeo de jogo aí Tipo, ele coloca uma de meme Fica muito engraçado, certo? É, talvez ele esteja em um lugar muito alto Né? Porque talvez o Super 8 passe à frente Até o golato, mas o goladião É, mas enfim Games Edu É de jogo, certo? Eu amo jogo Tipo... Eu tenho três paixões na minha vida atualmente Tipo, paixões de tipo de coisa Com o gosto de assistir Com o gosto de praticar Certo? Na primeira, é jogo Tá aí primeiro, talvez até que disparado Segundo é cinema E o terceiro é futebol Isabela É, Isabela Eu amo essa mulher E é, terceiro é futebol Né? Mas, então É, em terceiro lugar Games Edu Faz vídeo de jogo Com um monte de meme É muito engraçado É isso aí, vai Segundo lugar É o canal Eu não sei porquê Mas agora eu tô rindo De alguma coisa Quando inteiro Segundo lugar É o canal Invento na hora Eita Não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Segundo lugar É o canal Que o I Certo? Até Sabra reconhece isso Que eu assisto o filme dele Repetidamente Repetido Certo? É o canal aí De cinema Novamente Certo? Que eles fazem É que nem o Otávio Gá Uma vez Fazer mais lixo E falar mais de coisa Porque não é um canal De crítica Crítica mesmo O velho Quem é? É sobre crítica Que nem o Otávio Porque o Otávio É formado em crítica Né? Ele é Ele aponta E esse filme é ruim É bom Né? Pui Eles só falam Só porque eles gostam De cinema E eles falam Como eu e você Né? Se o filme é bom Ou não Certo? E é o Miguel E o Léo E eles tem uma química É uma química Tão grande Que bate Não, bate Não Passa a química Entre Gabriel E Isabela Certo? Passa, gente É muito engraçado Assista Ela tá com a cara Que muito Mas assista É muito legal Muito legal E eu acho que ele só não fica em primeiro lugar Porque ele não posta um vídeo todo dia Ele já posta dois Às vezes três Em muito mês Às vezes quatro Certo? Então por isso que eles estão aqui Em primeiro lugar Eu já comentei Né? Que eu tava confundindo Mas o evento na hora É certo É que É o mais famoso De todo disparado Né? Pelo menos eu gosto Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Ele é assim Mais disparado Eu tava pensando aqui Nos discritos Do outro Né? Ele é o que tem mais disparado Já passou de dez milhões De inscritos É Ele explica Só um monte de DIY A DIY, né? Vídeo sobre o dia Vlog É o que chama? É o conhecido Daily Vlog É o Daily Vlog Tem agora Tem definição pra tudo de vlog Tem o Home Vlog Deve ter o Game Vlog Deve ter tudo agora Né? Mas ele falou sobre o dia deles E tudo que acontece Eles estão gravando lá Então é muito bacana É muito legal Agora eles estão lá em Brasília Pra escolher o terreno Pra casa deles Até a data, né? Que eu tô Que hoje é Sete Hashtag Fafocando com Helder E é isso mesmo, né? Então é isso aí É muito bacana Assistam Vai ter mais vídeo Tipo Se você assistir mais atuais Você vai querer assistir Sete meses atrás É muito legal Então é isso aí Se você gostou Deixe o like Se inscreve no canal Tudo de novo Aí faça tudo Olha a perna peluda dele Então é isso aí E falou Fui Tchau